Olha aí pessoal, estou fazendo aqui umas gradezinhas para colocar na janela, são duas gradezinhas, está tudo cortadinho aqui pessoal, estou fazendo bem simples mesmo, metalão 20x20 e vergalhão de meia polegada liso, ferro liso mesmo, bem simples, então só dar os acabamentos aí, passar a alixadeirazinha de salda e aplicar o fundo branco aí galvanizado, está tudo simples mesmo, estou fazendo a divisão aqui pessoal, no olho mesmo nem medir nada, o certo mesmo é medir, bem certo, calcular e medir, para ficar tudo na mesma medida, mas aqui é um negócio simples, meu mesmo, estou fazendo o olho mesmo, estou falando de olho aí, ficou bom, vou já fazer outro aqui, está tudo cortadinho aqui, tem a ingestorazinha já pronta aqui, vou já dar um tranzinho aqui, está tudo cortadinho já, tudo certo, só esquadra já, está ali o esquadro, só dar e já bota uma divisória assim, e um cruzando no meio, pronto, mesmo jeito, dois janelas, tem uma casinha que eu estou, aliás já está terminado, estou só aguardando colocar essas grades, esperando a Coserno ligar a energia, para entregar para o morador, o cabo já pagou até o calção já, entendeu, está só aguardando eu concluir isso aí, por essas grades e a Coserno ligar a energia, pronto, casinha que eu fui lá, de lá da minha oficina, tem até vídeo aí, tem um vídeo aí, mostrando o portão dela, eu fiz, instalei até por fora, pronto, isso aí, ainda é daquele tempo aí, é bem antiga aí, e agora que eu estou conseguindo terminar ela, está fazendo uns pouquinho, né, devagarinho, para que o dinheiro é difícil, mas, graças a Deus, já terminei, está tudo pitadinho, só falta botar essas grades, porque aí, tem vidro, vidro, né, e botar essas grades, também, para um vidro daquilo, a casa fica aberta, né, na gradezinha, está fazendo a gradezinha, é tanto isso, eu não vou nem colocar chumbado, vou colocar com buja, tem aqui os furos, ela vai entrar, estou fazendo ela sob medida, ela vai entrar, dentro do encaixe, eu vou colocar com buja, a casa já está até pintada, aí, a indézinha, é uma galinha simples, mas é um bom, bonitazinho, vou pintar aqui, fiz o furo, dois furos, né, o menor e o maior, que eu vou botar o parafuso com buja, a cabeça do parafuso vai ficar lá, escondida, né, a ideiazinha aí, se alguém quiser fazer uma também, né, é um negócio simples, né, sem frescura, sem muita inguizinha, como assim, a ferraria para fazer o outro, o outro é igual, é, o reboquezinho ainda está parado, não terminei ainda, o outro é igual, 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 é igual,